E esse sanduíche vai ser pro Enzo, olha o cru, brócolis, vinagre, açafrão Agora eu vou colocar cebola, ele não gosta, por isso eu vou colocar só um pouquinho Olha, essa cebola vem formato de coração, é porque esse sanduíche é com muito amor Só um pouquinho Quero ver ele me pedir pra fazer sanduíche de novo Enzo, fiz seu sanduíche Ai, mas que conversa boa Meu mãe, o Rafael fez sanduíche pra mim Por livre e espontânea pressão, ele encheu tanto saco que eu tive que fazer Mas se ele não comer, eu vou quebrar ele na porrada É claro que eu vou comer Mamãe, tá ruim Agora vai comer Rafael, o que você colocou nesse sanduíche? Só coisas saudáveis, vegetais, molhos, temperos Mamãe, eu não quero Aê, eu te avisei E nem me engasgo